pessoal o gol do novo pessoal olha olha quem vai quem vai quem vai olá pessoal tem camisa vermelha chegando pessoal olá 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 o ladrão chega e chega olha logo logo pessoal logo logo puxa olá 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 só dá o time com ele azul pessoal só dá o tempo e camisa azul pipa aí pipa aí aí tá pessoal ia ser um golaço ia ser um golaço olha agora é vez que tem camisa vermelha pessoal rola 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 na mão do goleiro a camisa azul tá em cima no ataque só tá em cima no ataque olha lá rola quem vai quem vai puxa e olha lá puxa só dá o tim camisa azul pessoal só dá o tim camisa azul hoje é dia de descontar a pegou olhada olá eita puxa lá pessoal olá pessoal o tá no gol chutando gol poxa pessoal pessoal aí pessoal vamos lá vamos lá vamos lá olá poxa bicho hoje tá pegando pessoal rola rogo 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 valeu valeu pessoal 4 a 2 pessoal 4 a 2 pessoal e de russa agora fez um golaço pessoal fez um golaço 4 a 2 olha lá pessoal olha lá tem trem na área olha lá quem vai? quem chega? olha lá olha lá saiu olha lá pessoal olha lá está 7 para 7 olha lá olha lá é vocês tem tem tudo para vai empatar o jogo camisa vermelha tem tudo para empatar o jogo olha aí pessoal camisa azul vai deixar empatar pessoal vai deixar empatar valeu pessoal obrigado valeu 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 Obrigado.